Fala galera do canal do YouTube, Thiago na Resenha. Vem comigo, Léo. Galera, trago dois modelos raríssimo aqui para vocês. A linha Dunga, né? A sua terceira geração, Dunga 3. Porém, temos duas marcas aqui importantes. Da nossa direita aqui, a antiga Motorradio, e da nossa esquerda, a atual Motobras, beleza? Então, ambos de marcas diferentes, mas no mesmo segmento. Em suma, a atual Motobras é a derivada da antiga Motorradio, né? Então, esses dois rádios, galera, estão em uma fase de encerramento e de inauguração. Encerramento seria qual? Esse da direita aqui, encerramento da antiga marca Motorradio, né? O da nossa esquerda é o lançamento. É o primeiro exemplar, né? Da Motobras, né? Esse da esquerda aqui. O da direita aqui é de 1989, e o da nossa esquerda é de 1992, tá galera? Só que eles têm uma pequena diferença, além da marca. Vocês estão vendo que aqui é Motorradio. Aqui é a Motobras, ok. Linha Dunga 3. Linha Dunga 3. Só que esse Dunga 3 aqui da Motorradio, aqui galera, ele é sua segunda geração, tá? E esse aqui, Dunga 3 da Motobras, galera, é sua única versão, tá? Ela é o primeiro Dunga da Motobras, beleza? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, o modelo. O modelo deles são diferentes. Ah, como assim o modelo é diferente, né? Dunga 3? Dunga 3, galera, é a linha. Agora o modelo tá aqui, ó. Que é padrão de todos eles, tá vendo? Vamos por esse aqui, que é mais antigo. Esse aqui da Motobras, ele é o RPF 23A, tá? E esse aqui é o RMPF 22, que o nome dele foi de 92 até 2013, tá galera? Ficou 11 anos no mercado esse nome aqui. Porém, quem levou esse nome aqui desse modelo, o RMPF 22, foi a linha Dunga 4, tá? Tive bastante alterações, desde a cor de gabinete. Começou com a linha de gabinete preto, né? Até o início da década de 2000, né? A década de 90, as meadas da década de 90 toda, e o início da década de 2000. E de 2002 a 2007, ficou com gabinete prata, né? De 2008 a 2009, gabinete cinza. De 2010 até 2012, galera. Gabinete cinza escuro. E a última série dele, que foi em 2013, ficou com gabinete preto, tá? Aí a... O que que aconteceu? Aí a... A Motobras praticamente tinha 20 anos, né, galera? Então voltou à origem dela de 20 anos atrás, que era gabinete assim preto, igual a esse exemplar aqui, tá? O RMPF 22, Dunga 3. Esse aqui é o fase 3, tá, galera? Mas a Motobras, ele é o primeirão que saiu, tá? Porém, ele já veio com esse nome aqui, Dunga 3, né? E esse aqui, galera, é só a segunda geração, tá? Porque o... O Dunga 3 fase 1, ele não tem esse relevo aqui, quadrado em torno do alto-falante. O Dunga 3 não é escrito aqui. É escrito aqui embaixo. Aqui não tem essa faixa de AM. E nesse letreiro aqui em inglês, aqui, de receptor de fone de ouvido, tá? Que é normal a QCM aqui da Motorradio, ok? O dial dele aqui era diferente. Era como se fosse esse aqui, ó. Tem esse detalhe aqui vermelho. Essas barras aqui vermelhas. Da Motobras. O outro seria aqui, tá, galera? Então, eu tô com dois exemplares raríssimos aí, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui a lateral de cada um, tá? Aparentemente, não mudou nada, tá, galera? Só que esse rádio aqui, da Motobras, galera, ele foi totalmente modernizado por dentro. A antena aqui é do Dunga 4, até 2013, no máximo, né? 2012, 2013, tá? Por fora, ele tá a mesma coisa, tá antigão. A traseira, praticamente a mesma coisa. Só que o da Motorradio aqui, galera, ele é interiço, tá? O da Motobras aqui, ele tem a tampa. Mas o que aconteceu com esse aqui, galera? O cara, ele colou a tampa, tá vendo? Tentei limpar. Eu não pintei. Falei que ia pintar, mas não pintei, né, galera? Eu resolvi deixar assim, né? Porque ele não vai tampar nada. Essas manchas vão aparecer com a pintura mesmo, né? Então não adianta. Então, quando tiver uma tampa... Se eu comprar um rádio mal conservado, de tampa preta assim, eu troco essa tampa todinha e ponho a tampa original da Motobras, tá? E o da Motorradio é assim, galera. Ela é uma tampa interessa, tá? Eu, particularmente, prefiro da Motorradio, né? Mas a gente vai se acostumando aí com as inovação. Aqui, o letreiro aqui da Motorradio tá dizendo que era produzido na Zona Franca de Manaus, indústria brasileira. E da Motobras é apenas Motobras e indústria brasileira. Os dois são a MFM, duas faixas. Esse vitor analógico, né, galera? Aqui a visão esquerda. A visão esquerda, tá? Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Os dois estão funcionando. Por esse vídeo de conversa, tá? Vamos chamar a atenção de vocês o seguinte, galera. Os dois tem muita coisa em comum. Deixa eu pegar a reguinha aqui pra dar uma aula básica pra vocês. Aqui embaixo, praticamente são iguais. Aqui também não tem o que falar, tá? São iguais. Mas o que eu achei diferente desse Motobras aqui, do H3-RMPF 22, de 92, é que ele não veio nenhum logotipo, porque ele era fora da temporada de Copa, né, galera? Eu vou fazer pra vocês. A Motobras, e a Motorradio também tem hábito de colocar descrição de série especial, Copa do Mundo, enfim, e outros, outras datas importantes aí e tal, né? E esse não tem. O Motorradio, RM, PF, 23A da Motorradio eu tenho o M. Esse M seria aqui, representando esse M da Motobras e essa bola aqui, esse logotipo, seria aqui em torno da letra O, do logotipo da Motorradio. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, galera, é o dial desse rádio, dos dois. São totalmente diferentes, que eles têm em comum, que eles marcavam na época que esse tonia e volume. Aqui também é a mesma coisa, tá? Só que a letra desse aqui ficou menor, esse aqui é maior, tá, galera? A diferença também, galera, que esse primeiro Motobras aqui, que saiu de 92, ele tem três faixas de emissora de TV. VHF, banda baixa, TV 4, 5 e o 6, tá? E o interessante é que a FM dele começava a partir do 90 e encerrava no 105. E esse aqui também, ele começa no 90, tá aí tudo bem, só que ele termina no 108. Esse aqui, olha, ele termina um pouquinho, um pouquinho a mais. Esse aqui aí pega três canais a mais do que esse aqui, tá? Esse aqui pega um pouquinho menos. É, mas eu vou falar uma coisa, galera. Esse aqui, não adianta eu me basear pela escala dele, tá tudo desatualizado. Esse aqui também tá desatualizado, óbvio, né? O que que acontece? Esse aqui o cara, ele modernizou. Então, não vai corresponder a rádio que tá tocando aqui dentro, que ele tá recebendo a recepção, recepção analógica, não vai corresponder com o dial aqui da faixa, da escala. É totalmente diferente, o cara mudou a placa. Colocou uma placa há 10 anos mais nova do que esse rádio aqui, tá? Então, não tem nada a ver. Esse aqui, galera, eu igual fiz no vídeo dele. Esse aqui é de 1989. R.M.P.F. M23A, tá? Dunga 3, motor rádio, né? Esse aqui, galera, o volume dele tá muito baixo, tá? No máximo, mas tá muito baixo. Acredito eu que é defeito dele. Ele tá muito cansado. Ou simplesmente do rádio mesmo, eu não sei. Não sou técnico, tá? Uma coisa eu quero deixar evidente aqui. Só tô comentando superficial e o que eu vejo e ouço aqui na hora que eu vou fazer os testes. Daqui a pouco eu vou fazer os testes aqui, galera, tá? Daqui a pouco eu vou fazer os testes aqui, ó. Com as pilhas aí. Beleza? E... E é isso. Então, a... Antena original teria que ser assim, desse de cá, tá vendo? A diferença. Esse aqui que é da linha Dunga, a partir de... De 2002 até 2007, tá? E esse aqui, não. Esse aqui tá original. Olha como teria que ser. Tá? Vou até levantar a antena. Vamos conferir. Vamos levantar esse aqui do motor rádio. Peraí, vamos pôr a pilha, galera. Vamos colocar a pilha aqui, ó. Pra gente ver. Vamos lá. Beleza. A tampa já abri. Eu vou abrir também desse outro Dunga aqui, pra vocês conferirem. Tá vendo? Esse aqui tá tudo original, galera. A placa dele. Tipo, aqui de perto, pra vocês verem. Esse aqui é do motor rádio. Ele tá impecável. A placa dele tá bonita. Boas condições. Beleza? E... Vamos lá, né? Vamos conhecer esse aqui. Esse aqui ficou 10 anos mais novo, tá, galera? Pelo que eu tô tendo de experiência aqui. A gente acaba adquirindo um conhecimento. Olha como ficou bem mais limpo a... A visão dele. Como assim mais limpo, Tiago? A visão que eu quero dizer tá aqui, galera. Ele tem menos... Esse aqui da esquerda. Tem menos componente do que o da direita. Esse da esquerda aqui é o... Motor rádio, tá? E esse da direita... Motor rádio é esse aqui, aliás, tá, galera? E esse da esquerda é o Moto Brás. De 1989 e de 1992, tá, galera? Então, vocês verem que... Que esse aqui que tá bastante... Tá bastante, assim... Tem bastante espaço pra trabalhar, né? Tem menos componente pra ele funcionar, beleza? Enquanto esse amigo aqui, o da motor rádio, tem bastante componente interno pra fazer ele funcionar, né? Então, tá bom, galera. Vamos fazer aquele teste básico. Vamos testar eles. Lembrando que esse aqui é um receptor, vai... De... De 92, mas o interior dele é de... Vamos pôr 2012. Ficou... Em suma, ficou 20 anos mais novo, tá, galera? Então, rádio por dentro ficou 20 anos mais novo. Só por fora, aquele antigo, tá? Então, vamos lá testar aqui, ó. O lado que tira a pilha é sempre o positivo. Pra quem tá chegando agora aqui no canal do YouTube, Tiago na resenha. Vem comigo nessa, galera. Tá? Só que facilidade se tirando pro lado certo aqui, tá? Positivo da pilha. Agora, pra colocar aqui, galera. Deixa eu deixar a pilha aqui de lado assim, ó. Pera aí. Vamos deixar aqui de lado, ok? Vamos tirar o... O compartimento aqui de pilha. Pera aí. Isso. Vamos lá tirar aqui. Lembrando, galera. Negativo, mola. Pra colocar as pilhas, sempre negativo, tá? Dificuldade nenhuma. Negativo, mola. Ó. De boa. Opa. Caiu porque o fio aqui tá muito justo, tá, galera? Então, é isso aí. Vamos lá. Negativo. Mola. Beleza. Foi de boa. E negativo, mola. Vamos lá. Pôr aqui. Ok. Vamos encaixar aqui no compartimento. Encaixar aqui bonitinho. Ok. Vocês estão vendo? Aqui. Ele coube certinho. Pelo menos o... Deixa eu mostrar aqui pra vocês certo. Vamos ver. Ah, pronto. Vai dar pra ver, ó. Tá vendo? Aqui tá o compartimento de pilha, galera. Ele tá preso. Ele não fica balangando. Aqui tá a antena dele. Tem essa coluna aqui. Do próprio gabinete aqui. Ele vem aqui pra fixar o compartimento de pilha. Eu adorei. Vamos ver se a... Esse aqui é o Motorradio, tá? Vamos ver se a Motobras trabalha assim. Não. Não tem, galera. Ó. Olha só. É direto. Então, o compartimento de pilha fica balangando. Fica com fogo aqui dentro. Esse aqui não. Ele fica certinho. Vocês verem que tem diferença, né? Então, esse aqui já é o Motorradio. Já é o primeiro e já era assim, tá, galera? Então, vamos fazer uma coisa, galera. Pra tirar a pilha. Positivo. 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 Vocês viram que saiu de boa as pilhas, tá? Então, vamos colocar uma por uma aqui. Vamos lá. Negativo, mola. Esse aqui já é um pouquinho... Caiu, beleza? Por quê, galera? Se eu quiser colocar a minha mão aqui, tá com a mão aqui cheia de pilha. Vamos lá. Vamos pôr de novo aqui. Por quê? Esse compartimento aqui já é o Moderno. Ele colocou do... De 97, ó. Mais estreitinho mesmo pra colocar. Até aí, tudo bem. Vocês viram a diferença, né? Ó. Negativo, mola. Beleza. Cadê aqui a pilha? Negativo, mola. Mas tá entrando suave aqui a pilha no compartimento. E negativo, mola. Ok. Isso, tá ligado. Tá até ligado aqui. Então, vamos lá, galera. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui. O chicote dele tá muito à vontade. Bom. Pop a tampa aqui do compartimento de... Do painel traseiro, né? Vou fechar. Ó. Vamos ver. Não tá indo. O que que tá acontecendo? Vamos lá, galera. Não tá fechando, tá vendo? Olha o fio, ó. O fio empacou aqui, tá vendo? Beleza. Então, vamos pôr aqui. Vamos ver se agora vai. Ok. Ih, rapaz. Não tá indo, não. Não tá indo, galera. Ó. Vamos ver ter aqui o lado. Ó. O problema daqui desse rádio, galera. É que tá muito grande o chicote aqui do fio. Então, é uma coisa delicada. Tem que ter paciência. Que vai. Vamos pôr aqui, ó. O fio. Agora tem que ir, hein, galera. Pelo amor de Deus, né? Ó. Tá alto. Foi. Beleza. A palavra-chave foi, pelo amor de Deus, nesse caso aqui, galera. Então, vamos pôr do... Motorradio aqui, a tampa também. Tá? Esse aqui é de 1989. O da... Da direita ali que tá de frente pra nós aqui é de 1992, tá? Ó. Foi. De primeira, tá? Vou levantar a antena. Vamos lá contar comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha como é grande, hein? Tá? É grande, hein? A haste da antena dela. Beleza? Vou deixar aqui. Deixa eu deixar essas caixinhas de lado aqui, que eu não vou trabalhar com elas agora. Então, essa antena aqui é moderna, tá, galera? Uma, duas, três. Três hastes só, tá? Tá aqui. Bom. Deixa eu ligar esse aqui. Tá, uma FM, tá, galera? Vou testar um por um. Vamos ver isso aqui. Lembrando, galera, que o AM dos dois, começa com... Termina com 160, e começa com 60, até que tá tudo bem. Hoje o volume tá alto, galera. Esse rádio aqui, ó. Tá bom. Tá com tal. Hoje tá bom. Então, era o local que eu tava lá que... Então, não é defeito do rádio, tá, galera? É a região que eu tava. Tava lá no centro de São Paulo, Bela Vista, lá. E aqui é a... Freguesia do Ó. Olha como tá bonito o som. Um receptor analógico de 1989. 1989, som limpo, claro, objetivo, tá? Deixa eu ir mudando aqui pra vocês. Galera, ó. Sempre deixa essa área aqui livre. Sempre segura aqui, ó. Na quina aqui do rádio, pra não sair essa... Esse gráfico aí, né? Esse relevo. Ó, o som tá bom hoje. Tá alto, galera. Então, o rádio tá bom. Era a região. Aqui é a FM, tá? Que tá ouvindo. Olha aí, ó. Um rádio de 1989, RF... Não, RPF M23A, Dunga 3, motor rádio. Vamos ver o AM dele. Mudei pro AM. Galera, nem sinal. Ó, tô mudando devagar. Cês tão vendo aqui o diálogo dele, tá? Que seria aqui embaixo, ó. Cês calam de baixo, tá? Ó, lembrando. Essa faixinha de cima aqui é FM. A de baixo é AM. Cês tem que olhar o de baixo. Tô mudando. Nada, galera. Ó. Tô subindo. A faixa aqui sem chance. Tô fazendo o possível aqui. Não vai. Eu vou pôr no FM de novo. Pronto, FM. Ó. Ué, o que aconteceu aqui? Pronto. Tá na FM. Ué. Ficou baixo aqui. Deixa eu desligar aqui pra ver. Tá funcionando. Pronto. Tá funcionando. Deixa eu ver. AM. Tá na AM. Agora eu vou pôr no FM, galera. Pronto. FM. Vou pôr no FM. Deixa eu botar uma música aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Aumentei e ficou baixo. Está no último volume. Ele ficou baixo de novo, galera. Mas está funcionando. Então, galera, é o seguinte. Ele está funcionando. O AM não adianta. Aqui em São Paulo não adianta. Tem escrito que não se conforma, mas a realidade é essa, amigo, escrito. Não pega. Não tem como. Estou aqui na zona norte de São Paulo. Lá na região central. Quando recebi esse rádio também estava difícil, né? Então, vou desligar ele agora, galera. De baixo para cima. Pode desligar. Desliguei. Eu vou ligar o Motobrasa aqui. RMPF 22 Dunga 3, tá? Vamos lá. De 1992. De cima para baixo. Eu liguei. Vamos ver aqui. Ué. Está funcionando? Ih, galera. Está funcionando esses dias, hein? Ó. Deixa eu ver. Você viu? Ó. Está dando sinal. Ah, tá. Deixa eu baixar um pouco. Vou baixar um pouco aqui, ó. Vou pôr do lado de cá. Então, esse aqui é de 1992, tá, galera? Vamos lá. Vocês viram que, devido a idade e eles serem analógicos, galera, teve uma retardada aqui no funcionamento, né? Vocês viram que esse aqui ligou super alto hoje, depois parou, depois voltou, agora está baixinho, mas está funcionando. Esse aqui já estava ligado. Liguei e não funcionou, não deu sinal de vida, como diz, né? Agora está funcionando. Vamos ver, então. É, vamos dar um crédito para esses rádios, né, galera? É recepção analógico. Esse aqui tem 28 anos e esse aqui 31 anos, tá, galera? 92, 89. Mas está funcionando. O importante é isso. Esse aqui, galera, é sucessor desse, tá? Esse aqui é um motor rádio e esse aqui é um motobras, tá? Lembrando. Beleza? Aqui embaixo eles são muito semelhantes. Já mudou aqui. Esse aqui não tem descrição. Esse aqui tem. Da motor rádio. Motobras, motor rádio. Tá? Vamos lá. Vamos testar o AM? Vamos mudar para o faixa. Mudei. AM. Vamos ver se esse aqui pega o AM. Opa, galera. Esse aqui, deixa eu aumentar um pouco. Olha, está dando um sinalzinho isso aqui. Espera aí. Vamos devagar. Lembrando que o seletor de faixa dos dois, galera, é pesado porque são analógicos, tá? Olha, esse aqui está querendo funcionar no AM. Calma aí. Muito devagar, ó. O AM é esse de baixo, tá, galera? Esse aqui, ó, que vocês têm que olhar. Esse aqui de cima é DFM, esse ponteirinho. O AM é o de baixo. Vamos lá. Vamos mudar devagar e tal. Ó, está pegando o AM. Espera aí. Deixa eu ver se... Vamos ver se eu consigo... Bom, está dando um sinal isso aqui. Olha aí, galera. Olha o AM aqui. Até que fim. Oh, aleluia. Conseguimos, galera. Fazer pegar o AM aqui em São Paulo. Vamos ouvir o som do AM aqui. Vamos ver o acústico e o... E o vocal dele. Primeira rádio que eu achei que tocou o AM. Vamos ver aqui. Espera aí. É, está bom o AM, viu, galera? Está um som... É, típico mesmo, analógico. Não está chiando. Deixa eu ver se dá interferência. Não dá. Ó. Ó. Está de boa. Então, precisamos usar o AM. Vamos tentar pôr aqui outra emissora. Espera aí. Do AM. Aí, galera. O AM está pegando alto e bom som, ó. Lembrando que isso aqui, galera, ele é de 1992. 1992, tá? Só que o interior dele é 20 anos mais novo que ele. Ele é de 2012, 2013, tá? A placa não é a mesma. Ele foi montado outro rádio dentro desse gabinete aqui, tá? Esse aqui é tudo original. Depois eu vou tentar sintonizar o AM nesse aqui. Não é possível que isso aqui não pegue. Vamos mudar aqui devagar. Aí, galera. Pegando... Acho que a gente está aqui um pouco. Olha o AM. É o RMPF22 Dunga 3 Motobraso. Primeiro Motobraso que eu tenho, tá? Na minha coleção. Olha o AM. Vamos ver o som. Está ótimo. Com um receptor analógico, galera. Está ótimo. Top. Aí, galera. Vamos ver outro aqui. Olha lá, galera. A AM. A AM. A AM, meus amigos inscritos. Estou feliz por quem gosta da AM. Estou dando o respeito aí. Estou feliz por quem gosta da AM. Está funcionando. Está? Vamos ver outra aqui. Olha lá, galera. Olha aí. Olha outra. Deixa eu marcar um pouco aqui. Está funcionando, galera. Deixa eu ver se é isso mesmo. Está na AM. Olha. Não estou mentindo para vocês. Pelo amor de Deus. Está na AM. A AM. Olha lá. Aí. Beleza. Aí sim, família. Gostei. Gostei. Galera, você está no canal do YouTube. Chega na resenha. Vem comigo nessa. Vamos ver. Vamos ver outro aqui, galera. Está pegando essa rádio aqui. Deixa eu aumentar. Aumentei. Espera aí. Está pegando, galera. Olha aí. Olha aí. Achei outra rádio aqui. É a AM, galera. Olha o número. Lembrando que esse dial aqui de baixo, tá? Que a gente localiza. Olha a AM, tá? Olha aí. Olha a AM deles aí, galera. Para quem queria ouvir uma AM no lugar 3. Motobrasa AM PF22 de 1992. Você nunca vai achar uma AM. Um rádio igual a esse por aí, hein, galera. Encanto nenhum. Então aproveita aqui. Está no canal do YouTube. Chega na resenha. Vem comigo nessa. Duas moscas brancas aqui, hein. Aí, galera. Moda de viola. Beleza. Eu vou trocar para a FM. Não é que são lindos. Só queria um meu. Está na FM agora, tá, galera? FM. Alto bom som, tá, galera? Olha, eu vou desligar isso aqui, galera. Vamos tentar testar de novo. Esse aqui é de 1992. A RM PF22, Motobrasa, Dunga 13, tá? Esse aqui é o primeiro exemplar da Motobrasa. Esse aqui é o último da Motorradio. Galera, eu vou pôr direto na AM, ó. Ó, a AM, tá? Deixa eu pôr aqui para você se focar, ó. AM FM. Está na AM. Vamos ligar de novo. Não é possível que não pegue. Esse aqui está tudo original, galera. Esse aqui é de 1989. Liguei. Deixa eu pôr aqui na... Deixa eu zerar aqui, ó. Zerei. Deixa eu aumentar ele aqui. Porque ele é mais baixo, né, galera? Galera, está falando. Está pegando. Só que o volume dele está no máximo, galera. Espera aí. Deixa eu deixar ele aqui de lado agora. Está pegando. Deixa eu mudar devagar. Espera aí. Vamos com calma. Aí, galera, pegou. Ah, moleque. Aí, galera. Aqui embaixo, ó. Está no máximo o volume. Deixa eu ficar quieto aqui. Precisa ouvir o... O AM no Dunga 3. Motorradio. RM. Não. RPF. M23A. De 1989. Muitos inscritos aqui estavam querendo ouvir o AM nesses rádios, galera. Então, eu vou fazer outros vídeos com os mais atuais. Para ver se a gente pega o AM. E não é à toa, galera. Que São Paulo está chovendo, né? Porque esses dois rádios estão pegando o AM, hein? Brincadeira à parte, galera. Vamos testar aqui. Esse aqui com calma. Esse aqui é de 1989. Vamos ver. Espera aí. Estou mudando, tá, galera? Presta atenção aqui embaixo. Olha o dial. Aqui, ó. Estou mudando. Está falando, mas o volume dele está... Deixa eu ligar de novo. Espera aí. Está falando, galera. Deixa eu pôr de perto para vocês ouvirem. Está falando. Mas muito baixo. Tá. Vamos lá. Vocês têm que perdoar esse rádio, né, galera? É um senhor esse rádio aqui. Um rádio de 31 anos, né? Que passou de mão em mão até chegar aqui no canal do YouTube, Tiago, na resenha, né? E esse aqui não. Esse aqui ele é... Ele tem idade também. É um senhor também. De 28 anos. Mas o coração dele, que é a placa dele, é de um jovem de... Não, é de um rádio de 2012, né, galera? 2013. Coração de menino tem esse aqui. Esse aqui é um coração de coroa original. A placa original, né? É, galera. Lamenta. Só uma rádio pegou. Vou pôr no FM. FM. Ó. O volume agora tá alto, tá? Olha só. Tá no máximo o volume. Agora ele tá alto. O FM, tá, galera? Tô testando. Tá amarrado aqui, peraí. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá. Deixa eu deixar aqui no bidinho. Ó. Tá no bidinho. Deixa eu desligar esse aqui agora. Deixa eu desligar esse aqui agora, galera. Foi. Ó. Os dois tá ligado, ó. Tá ligado. Deixa eu baixar esse aqui um pouquinho. Ó. Tá ligado. Ó. 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 Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Rápido no vídeo aqui que tá acabando a bateria, galera. Peraí. Deixa eu baixar um pouquinho. Só um do bidinho. Deixa eu aumentar esse aqui agora. Comentei. Ó. Então tá... Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui agora. Deixa eu pegar igual. Galera, os dois estão no mesmo... Mesma sintonia. Mesmo tom de volume. Tá? Então você tá no canal do YouTube Tiago na Resenha com o Motorradio. RPF M23A. Dunga 3 de 1989. Duas faixas. Receptor analógico. Motobras. RM PF 22. Dunga 3. Duas faixas. MFM. De 992. Tá, galera? Diferença de um pro outro aí. Apenas três anos, tá? Três anos aí de diferença. É... Esse aqui, no caso, é encerramento da... Da Motobras. Esse aqui é o início da... Não. Esse aqui é encerramento da Motorradio. Refresando. Lançamento da Motobras. Tá? Vai, galera. Beleza, galera? Então eu vou deixando vocês aqui com... Um clássico aí. Você tá no canal do YouTube. Tiago na Resenha. Vem com o redaço. Vou ligar aqui, ó. Ziguei. Então é isso aí, galera. Obrigado aí por mais essa. Você tá no canal do YouTube. Tiago na Resenha. Vem comigo nessa. 1.989. 1.992. Beleza? Valeu. Tchau. Tchau.